E aí amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa, sejam bem-vindos! Meus amigos, hoje vamos gravar uma receita para vocês que é carne com mandioca ou macaxeira, não sei como vocês conhecem, aipim. Meus amigos, essa receita é muito deliciosa, dá para fazer um almoço, uma janta especial. Então veja aí como é simples e fácil de fazer essa receita. Sem muito papo, vamos lá! Muito bem amigos, então vamos dar início aqui a nossa receita. Aqui nós temos 1kg de macaxeira. Nós vamos colocar essa macaxeira em uma panela de pressão para que ela possa amolecer mais rápido. Aqui como podemos ver, já está um pouco, a água já está um pouco quente, chega até sendo a fumaça. Isso é para adiantar o vídeo, correto? Então nós vamos colocar aqui 1kg de macaxeira na panela de pressão. Olha, 1kg aqui. E vamos colocar também 2 colheres de sal. Ou um tanto aí que dê para não ficar salgada e nem ficar em soça. Certo? Então nós vamos colocar aqui e vamos tampar, claro, a nossa panela de pressão. E vamos levar essa panela ao fogo. Em outra panela de pressão, vamos fazer a nossa carne. Então nós vamos colocar uma pitada de óleo, 2 dentes de alho e vamos deixar esse alho dourar um pouquinho. Correto? E logo em seguida, quando o nosso dente de alho, 2 dentes de alho está dourando, estiver douradinho, né? Vamos acrescentar 1 cebola picada. 1 cebola picada e também nós vamos adicionar aqui e deixar ela dourar. Aqui nós temos 1 cebola picadinha. Tem gente que gosta de colocar ela graúda mesmo. Não tem problema. Vai do jeito que você achar melhor. Estou ensinando aqui como fazer, fazendo o meu jeito, né? Mas se você quiser deixar graúda, não tem problema. Vamos deixar dourar um pouquinho também. Pronto, dourou. Aqui eu tenho 1 kg de carne. Essa carne que eu escolhi é cupim. Mas você pode colocar outra carne de sua preferência. Correto? Então vamos colocar aqui. Dá uma mexida um pouquinho. E vamos adicionar também, para essa carne ficar gostosa, vamos colocar aqui pimenta do reino, uma pitada de colorau, isso é tudo a gosto. E também vamos colocar aqui um tablete de caldo de carne, que dá um gosto assim muito bom. E um pouco de sal. Vamos mexer um pouquinho, dá uma refogada de leve. E vamos acrescentar aqui nessa carne também, para ficar saborosa, um pimentão. Vamos colocar aqui um pedaço de pimentão, não precisa ser um pimentão inteiro. E vamos colocar aqui tomate. Aqui tem 3 tomates pequenos. Se você quiser colocar mais ou menos, isso aí fica a critério de vocês. Correto? Então vamos dar uma refogada aqui na nossa carne, para ela pegar o tempero. Mexa bem aqui. Se você achar que vai faltar sal, vai ficar em soça, você acrescenta também sal. Pronto. Coloca água, a medida aqui da água, até cobrir a carne. Se não colocar muita água, o caldo não vai ficar gostoso. O segredo da nossa carne cozida está no caldo. Vai ficar um caldo gostoso e a carne também bem molida. Vamos tampar aqui e deixar na pressão. Olha só que interessante. Se passar aí uns 20 minutos, que eu deixei amolecendo, a nossa carne. Logo em seguida, depois dela pronta, molinha, eu vou colocar em outra panela. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui eu vou acrescentar, sabe, a nossa macaxeira, que estava cozinhando. Olha aí, está molinha. Não escorri a macaxeira, um ponto interessante que eu não escorri, para que ela não ficasse assim empapada. Então, estou tirando uma por uma da panela de pressão e colocando aqui. Olha só, ficou uma delícia. No final aqui, pessoal, nós vamos acrescentar um pouco de cheiro verde, como se diz os paraenses. Cheiro verde, outro lugar de secor, entro, né? Mas eu chamo de cheiro verde. Pronto, aqui está pronto. Você vai só deixar cozinhar um pouquinho, para pegar o gosto aí do cheiro verde na carne. E está sensacional essa carne cozida com macaxeira, pessoal. Olha só como ficou. Está uma delícia. Que pena que vocês não podem sentir o cheiro. É isso aí, galera. Obrigado por curtir. Deixe seu joinha. Se inscreva aí no nosso canal. E qualquer coisa, deixe seu comentário. Falou, galera. Agradeço. Tchau, tchau. 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 Tchau.